Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar sobre uma reportagem que eu li de um homem que é pai solo, tem três filhos e ele acabou cancelando o casamento, alegando que a mulher com quem ele iria se casar não estava disposta a cuidar das três crianças dele. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! Esta reportagem eu li na revista Crescer, o título é Homem cancela casamento após noiva se recusar a cuidar dos três enteados, prefiro ser pai solteiro No caso, pai solo, né? Porque Estado Civil não define. A história viralizou nas redes sociais, ele falou que procura uma mãe que ama os filhos dele e infelizmente essa mulher que estava com ele não o apoiava, segundo ele, né? O nome dele é James Flores, ele é mexicano e eu vou dar um pouco aí a minha opinião sobre essa situação Primeiro, gente, que ninguém é obrigado a cuidar de filho de ninguém, né? Quando a gente tem filho e a gente se relaciona com outra pessoa, claro que a outra pessoa vai fazer parte aí do dia a dia Mas cuidar mesmo, a gente que vai ter que cuidar, o filho é nosso, né? Claro que foi muita inocência dessa mulher, ainda mais ele sendo pai solo, as crianças sendo pequenas Foi inocência dela achar que ela não teria uma participação nisso tudo, né? E aí a gente levanta um outro questionamento muito importante Quando você está se relacionando com uma pessoa, antes mesmo de entrar no barco, você tem que ver todas essas variáveis, né? Poxa, os filhos moram com o pai Você acha que você não vai cuidar também dessas crianças? Ainda que seja minimamente, mas você vai sim cuidar, ainda mais morando na mesma casa Vai sobrar pra você Então, antes de entrar no barco, você tem que pensar se é isso mesmo que você quer É isso mesmo que eu projetei pra minha vida? Me relacionar com um homem com três crianças pequenas? Um pai solo? É um direito seu pensar sobre isso Agora, uma vez que você entra no barco, sabendo que o cara tem três filhos Perto do casamento, você me fala que Ai, não vai rolar eu ficar com essas criancinhas Pelo amor de Deus também, né? Achei uma imaturidade dela de... Próximo ao casamento, tomar essa decisão, né? Sendo que ela já sabia que o cara tinha três filhos E achei também a imaturidade da parte dele De ver que a mulher com quem ele estava se casando Era obrigada a cuidar dos filhos dele, né? Sendo que não, né? Ela pode ter alguma participação Mas quem vai ser responsável é ele, que é o pai E a mãe biológica dessas crianças A reportagem não deixa claro o que aconteceu com ela, né? Se ela faleceu, se ele não quer mais ver a cara dela Mas ela seria também responsável por cuidar dessas crianças junto com ele Afinal, ele não fez as crianças sozinho, né? Tem muita gente que não curte se relacionar com pessoas que tenham filhos Eu, particularmente, gosto de ver o caráter da pessoa, né? É claro que três filhos já é uma quantidade aí razoável, né? Eu tenho preferência de me relacionar com pessoas de, no máximo, dois filhos, sabe? Mas isso a gente não controla também, né? Eu penso assim, se eu encontrar uma pessoa de bom caráter Responsável, que cuida dos filhos dele, né? Porque se você fez, você tem que cuidar Por que não, né? Claro que vou deixar bem claro, né? Até onde vai o meu papel aí, a minha responsabilidade E quem fez o filho que tem que cuidar, né, gente? Querer terceirizar essa demanda não rola A mensagem fundamental que eu quero deixar nesse vídeo é a seguinte Antes de entrar no barco Verifique se ele está em condições de te abarcar E te acolher da forma como você projetou, né? Não adianta eu chegar perto do casamento Né, dar a louca e falar Nossa, tipo, o cara tem três filhos e não quero Pô, você já não sabia antes que ele tinha três filhos? Né, então vamos pensar bem Né, por isso que é importante ter uma amizade antes de conhecer Para que não haja frustrações futuras E você de casa, você ficaria com um pai solo? Que tem três filhos pequenos? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique em você Já se está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau